Oi bebês, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife, o vídeo de hoje é pra você que me acompanha há pouco tempo, mas independente disso, que gostaria de fazer melhorias na sua gravação, nas suas imagens que você captura, não sei se pra fazer vlog, não sei se pra fazer gameplay, não sei se pra fazer um trabalho da faculdade, que seja, porque antigamente vocês de fato me viam assim. Esse é um vídeo meu antigo, que eu tô trocando ideia, é o mesmo estúdio, tá? É o mesmo quarto que eu estou nesse exato momento, tá? Enquanto eu falo aqui com vocês. E hoje vocês me veem assim, né? Melhorou? Eu acho que um pouquinho. Ganhei uns quilinhos? Ganhei. Mas o ambiente está muito melhor e, mano, eu tô há sete anos produzindo conteúdo, vai fazer oito anos agora esse ano e sim, algumas coisas mudaram, uma das coisas que mudaram é exatamente isso. Eu fico bem orgulhoso quando eu olho pra um vídeo antigo meu e vejo o que mudou, certo? Porque na minha humilde opinião algumas coisas mudaram bem e não é só as coisas que estão atrás de mim, mas todo o sistema por trás disso e eu aprendi meio que sozinho, tá ligado? E foi meio que batendo a cara, assim. Tem um monte de curso, tem um monte de profissional da área. É óbvio que se vocês quiserem procurar a sugestão de outras pessoas, vocês vão aprender. Mas eu vou trazer um pouco da minha experiência aqui pra esse vídeo, às vezes pra facilitar a sua busca. Esse é o plano, certo? E por que eu tô fazendo isso? Como eu falei. Às vezes, mano, a gente tem sete, oito anos de conhecimento aí que a gente pode converter em um vídeo. Porque na vida é assim, mano. A gente vai aprendendo, vai apanhando, aprendendo, apanhando. E aí tem um cara que coloca a resposta pra gente no Clube do Hardware. Então eu quero ser esse cara e ajudar vocês um pouquinho com isso, certo? Eu tinha preparado aqui também? Ah, eu acho que dá pra colocar uma... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Fica legal, ó. E aí? E aí, Patife? Você acha que melhorou ou que piorou? Não sei, Patife. Deixa eu ficar aqui. Ah, mas eu fico sem foco. Ô, meu Deus. Foco é um saco, né? Mas enfim, muita coisa mudou dessa cena que você está vendo aqui do lado pra cena que você está vendo hoje. E é óbvio que a principal, eu não preciso nem falar pra vocês, é a câmera, né? Eu sempre tive câmera DSLR. Hoje está mais prático ainda você ter, porque antigamente você precisava ter uma câmera DSLR que nem a minha. Com o HUD limpo, né? Eu recebo muito essa pergunta também. A câmera DSLR é essas câmeras de fotografia profissional que vocês veem? E aí você liga a saída de HDMI dela numa placa de captura. Qualquer câmera faz isso? Não. Mas hoje muitas fazem. Por causa da pandemia, por exemplo, a Canon disponibilizou um software que transforma as câmeras dela em câmeras USB. Então essa já é uma das principais coisas. É óbvio, quanto mais dinheiro na câmera você investir, melhor vai ficar. Mas não quer dizer que você precisa necessariamente da câmera. Ah, mano, é uma necessidade hoje e tal. Mano, eu acho que muitas vezes a ideia fala muito melhor do que qualquer coisa. A ambientação e tudo mais. E tem algo que é muito mais importante do que a câmera, no final das contas. Porque se vocês olharem pra esse vídeo que eu mostrei aí pra vocês agora, esse vídeo que eu mostrei, ele não tem uma coisa que é uma boa iluminação. A webcam que eu usava aí, que era uma C920, que hoje valorizou muito mais do que o dólar. Tá incrível, tá muito cara. Mas na época, essa câmera, ela trabalhava praticamente sozinha. Era ela a minha luz do teto. Eu tô falando muito sério. E hoje não é bem assim. Hoje eu tivesse colocado, por exemplo, essa DSLR que vocês estão me vendo aqui, que é uma câmera bem mais cara que uma webcam. Sem a luz que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês. Isso é sem a luz ligada e são sem três pontos de luz. E lembrando que também tem as luzes do fundo, certo? Porque se eu desligar, aí fodeu. Aí não tem mais vídeo, né? E aí a gente dá outra cara pra esse setup inteiro quando a gente liga isso. Ou também, só se eu vou desligar isso aqui e eu vou ligar as minhas luzes daqui. Então você vê que a base toda de tudo isso é a iluminação. Ah, Patife, como é que é a iluminação? Eu vou gravar no meu celular e vou mostrar pra vocês como que ficam essas câmeras. Bom, beleza. Aqui, como vocês estão vendo, sou eu, né? Meu monitor tá rodando aqui. O OBS tá rodando aqui. A câmera DSLR que eu falei está ali, certo? E a gente tem três pontos principais de iluminação, que é este ponto, este ponto e este ponto. E aí você fala, Patife, mas por que que você tem uma luz nas suas costas? E eu explico, jovem padawan. Isso aqui é uma regra de luz, de três pontos de luz, que é uma regra bem famosa e bem básica pro pessoal que trabalha com iluminação. Eu aprendi faz muito pouco tempo e realmente faz a diferença. Eu vou desligar todas as luzes e eu vou ligar uma de cada vez pra explicar pra vocês. A primeira delas é a minha... Opa, essa é a de fundo. Vocês estão vendo o que ela faz? Mas não, mas não adianta, ela sozinha não faz muita coisa. A primeira das luzes é essa aqui. Essa aqui é a minha luz principal. É a minha luz que tem um pouquinho mais de intensidade e ela cuida de iluminar praticamente tudo, certo? Então ela ilumina... É isso que vai fazer vocês me enxergarem. Eu sou o objeto do vídeo, o objeto do seu vídeo sempre tem que ter iluminação. Então essa é a primeira luz. É aquela que fica na minha direita, que eu mostrei no vídeo pra vocês. A gente tem agora a segunda luz, que é a chamada luz de preenchimento. Que é uma luz que vai... Opa, errei. A luz de preenchimento é essa aqui. Tá? Então só pra vocês terem uma noção de diferença com luz de preenchimento. Então vocês não veem sombras na minha cara. Sem luz de preenchimento vocês veem que tem algumas sombras na minha cara, algumas sombras mais pesadas. Lembrando que eu não tô usando nem a luz de teto. Então, sem luz de preenchimento e com luz de preenchimento vocês conseguem ver bem melhor. E a terceira luz, no final das contas, é pra me destacar, é pra me dar contorno e é pra me afastar o máximo possível do fundo. Então é a hora que eu ligo ela e ela me dá contorno. Vocês estão vendo? Essa é bem mais sutil, mas vocês conseguem ver muito mais o meu desenho. Então, por exemplo, meu headset, ele tá praticamente junto com o fundo. Se eu faço isso, ele me separa do fundo, ele separa meu headset e ele separa dos dois lados. Tá vendo? Apesar dela ficar... Ela tá ficando no lado oposto da minha luz principal. Você pode substituir isso, por exemplo, aqueles anéis, uma luz só ao redor da sua câmera. E, mano, já vai melhorar muito. Como eu falei, essa câmera aqui, sem luz, ela não seria nada. Mas a luz faz tudo. E aí a gente vai pra segunda etapa, que são os LEDs, que é o que fica lá atrás. Certo? Que eu tenho um controle aqui no meu Stream Deck, mas eu também tenho controle pelo celular de cores e intensidade. E eu também tenho uma luz do teto, também ela conversa. Por quê? Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, essa aqui. Essa luz aqui eu coloquei roxo atrás, vermelho, nesses spots que eu tenho aqui, que estão virados pro lado errado. Eles normalmente tem que ficar virados pra abertos, então fica esse contraste chato na luz, mas eles também me dão contorno. Vocês estão vendo, ó? Toda a luz que você coloca, toda a luz que a câmera captar, vai fazer alguma coisa diferente com você. Tá ligado? Então é isso que você tem que se preocupar. Então hoje, no final das contas, eu digo que é bem fácil, né? Iluminação é uma questão de teste. Ah, Patife, você acha que eu devo investir uma fortuna em luz, não sei o quê? Mano, ao longo de oito anos eu fui investindo bastante até achar iluminação. Vou deixar essa aqui porque a luz tá um pouco errado. Eu fui investindo bastante nesse tempo de iluminação. Primeiro porque eu gosto. É muito prazeroso, é uma parada que você vê o resultado muito na sua frente, mas você não precisa se preocupar em investir muito pesadamente, não. Porque como eu mostrei pra vocês, naquela época daquele vídeo que vocês viram ali, eu tinha uma webcam. E é isso, eu tinha um fundo, minha parede branca de fundo, uma estante preta com as miniaturas, as coisas de trás. Mas era isso. Então assim, eu acho que no final das contas, você não deve jamais ficar preocupado em ah, não, não posso gravar meu vídeo porque a minha iluminação não é boa e tal. Porque tem várias técnicas diferentes. Por exemplo, teve uma época, acho que vou ter que abrir só pra mostrar, que eu não tinha, que eu não tava aqui ainda, eu ainda morava com os meus pais. E aí eu tenho, você vai ver que a imagem, inclusive, desse vídeo que eu vou mostrar agora, apesar de ser um vídeo mais antigo, tipo, quatro anos antigos, é um pouco melhor porque é uma questão de iluminação, que é este vídeo aqui. Vocês estão vendo? Obviamente que tá bem mais estourado e tal. Mas a questão aqui, o que faz diferença no final das contas, é que aí eu tava de frente pra uma janela. Eu acho que quando eu gravei esse vídeo era umas 10, 9 da manhã. Foi depois de uma BGS, então eu tava bem acabado. Mas esse vídeo é eu na frente de uma janela. Então luz é isso, irmão. Luz, às vezes, você vai usar a luz da janela, você vai usar a luz de... Mano, a luz que você tiver. Uma lâmpada sobrando, um abajur. Mas essas regras, entender esse conceito e essa importância da luz no final das contas, eu acho que é o que fez grande diferença pra mim na produção de controle. Por exemplo, eu apanho do foco, né? Eu preciso de uma câmera com um motor de foco melhor. Porque eu afasto, ela não vem. Se eu desligar, ela fica embaçando e eu não gosto. Mas no final das contas, isso é o que mudou tudo pra mim. Sabe? Óbvio que aí também... Ah, não. Agora eu tenho uma lente, então, que eu consigo abrir bastante, né? Então vocês conseguem me enxergar muito melhor. Vocês conseguem enxergar o meu quarto por inteiro, inclusive a luz ali. Eu tenho uma quarta luz, um quarto ponto, que eu uso bastante também. Que eu vou ali e ligo. Ele dá mais contorno do outro lado, também ajuda bastante. Mas como ele não é tão prático de ligar pelo celular, eu não uso tanto. Mas são alternativas também que você tem. E essa minha lente aqui também permite que eu dê bem mais um. E eu colhe bem mais na minha cara. E aí vocês consigam ver menos. Mas vocês têm uma noção mais retrato de mim, que também funciona, dependendo do que eu vou fazer. Eu tenho o chroma key ali atrás. Então, às vezes, eu posso subir e controlar a distância e tudo isso, mano. Mas no final das contas, a minha mensagem, acho que era essa, tá ligado? A partir do momento que você aprender a lidar com luzes, que não é fácil, é complicado. Você consegue melhorar a qualidade dos seus vídeos, da sua imagem. Você consegue brincar mais com isso. E eu acho que dá uma cara bem legal e bem profissional. E, mano, de novo, eu só queria realmente facilitar e ser um atalho pra vocês. E mostrar as técnicas que eu uso, que talvez não sejam as mais sofisticadas, nem as melhores. Mas eu sei que é um básico que talvez ajude vocês na produção de conteúdo de vocês. Que, de novo, no YouTube, ou se você for fazer uma faculdade de cinema, ou às vezes tem um TCC, qualquer coisa desse tipo, sabe? Entrevista de emprego à distância, tudo isso muda bastante como a sua apresentação acontece. E praticamente, apesar da câmera ter mudado, a luz é o que mais faz diferença. Certo, mano? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de dicas. Se vocês gostariam de ver mais, manda aí nos comentários, que, quem sabe, eu não trago mais conteúdo nesse estilo pra vocês. Que programas eu uso, que formatos eu... Enfim, talvez eu consiga ajudar vocês de alguma maneira. Tá bom? É isso, tamo junto. Um beijo, até a próxima e tchau.